Oi gente, tudo bem com vocês? Estou invadindo aqui esse vídeo agora mesmo, estou gravando pra vocês no vlog, mas eu acabei de lembrar que eu não falei pra vocês no vlog que está rolando um sorteio lá no meu Instagram, não fique de fora e se você não tem Instagram, não fique preocupada que futuramente, se Deus quiser, se der tudo certo eu vou fazer um sorteio aqui também pelo Youtube, só que eu tenho que planejar bem certinho pra que não dê nada errado, dê certo mesmo enfim, mas primeiro vamos lá pelo Instagram, eu vou deixar a foto aqui embaixo na descrição do vídeo, vou colocar como a primeira ali, o primeiro link você clica, vai lá na foto e siga todas as regras do sorteio e boa sorte, tá? E pode comentar várias vezes lá, porque quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar e é isso gente, essa é uma parceria com a Lu, lá da Croácia e ela comprou as paletas de maquiagem e resolveu sortear pra vocês, tá? eu acho que vocês vão gostar bastante, são 7 paletas de maquiagem lá de fora, então é importado e gente, chuchu e é isso tá gente, acompanha então esse vlog o que o seu pai trouxe? morrendo do sono olha isso olha isso olha o nenê amor não vai querer isso? acho que sai esse tabu olha o nenê olha o nenê tá a cor do brava depois mostra nossa 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 por que você tá brava? cor do mau humor hum olha o nenê 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 Olha lá Ai meu Deus Ai meu Deus Alice Eu me peguei presente Olha, levou nem nada Tá Hum, que traia Nossa Já deu Dá lá né Olha o nenê Olha o nenê, tá bom Tá bom, tá sozinha Pronto Pronto Ai meu Deus Agora eu vou abrir o meu Gente, o Marcelo chegou e eu nem gravei pra vocês Ontem Ontem, como vocês sabem, foi o dia das mulheres na moçã Eu vou abrir o meu Tá É o primeiro perfume do Boticário. Eu tô sem graça, meu Deus do céu. Obrigada, Marcelo. Eu não sei nem abrir, gente. Desenrospa. É de... Ah, que delícia. Ah, eu adoro perfume, assim, docinho. Obrigada, Marcelo. Agora eu tenho que dar um presente chique pra você também não. Não precisa não. Obrigada, Alice. Apresentão desse do dia das mulheres, gente. Ai, meu Deus do céu, tô super apaixonada. O Marcelo não é muito dar presente assim pra mim, sabe? Ai, ai, ai. Que linda, gente. Eu achei linda essa embalagem. Muito linda. A caixinha é assim, ó. Alice tá lá toda, toda com a bonequinha dela, o nenê dela. Eu achei linda. Eu achei linda essa boneca. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Essa foi a boneca que ela ganhou do Marcelo. Gente, eu achei uma belezinha, sério. Ela é a mais... Não, é a segunda boneca mais bonita que Alice tem. Já pegou. O Marcelo chega, já vai baguncinha, já. Eu tava deitada. Eu nem ia gravar vlog hoje, gente. O Marcelo chegou com essa surpresa. Veio um bichinho, uma toalhinha, uma estrela. Tem essa rapazinha e aquela colherzinha lá, ó. Meu Deus do céu. Esse é o nenê? Ai, o nenê. Ai, o nenê. Olha o jeito que ela carrega o nenê dela. Ai, o nenê. Ai, o nenê. O Marcelo não é de dar presentes pra mim assim. E me surpreendeu, gente. É sério. Ele nunca, assim, dá presente pra mim. Ele fala assim, vai lá e compre. Mas ele trazer presente pra mim nunca trouxe. Tomando suco de cerola. Meu pai está vindo. Eu achei muito, muito cheiroso. Eu achei muito, muito cheiroso. Vocês me perguntam porque que eu não faço tour pelos meus perfumes. Porque eu só tinha um perfume. Aquele da Claudia Leite. Que eu já mostrei pra vocês que eu comprei em um vlog. Eu só tinha ele. Ele estava acabando já. E o Marcelo também usa comigo, tá? Eu não uso sozinha. Ele usa também. Ele trouxe mais a cerola. Vou mostrar pra vocês. Estou colocando a roupa do Marcelo pra lavar aqui. A Alice sempre suja aqui, gente. De chocolate, enfim. Não dou muito chocolate pra ela. Mas ela sujou aqui. Ela suja, nossa. Ela suja a casa com fruta, com o que vier. Tem bastante roupa. Tem muita, muita roupa. Olha pra vocês verem como estão as roupas do Marcelo. Tá bem suja. Ó as meias. Depois eu vou colocar ela pra lavar. Porque ela já está precisando já, ó. Tá bem suja as roupas do Marcelo. Coloquei tudo. Coloco boné. Coloco mesmo. Vou colocar pra lavar aqui. Na função diária. Vou colocar pra secar só. Meia hora. E depois vou colocar lisodorização, tá? Já coloquei tudo aqui. Produtos. Vou colocar pra lavar. Vou limpar aqui. Vou limpar depois. E essas roupas que estão ali, ó. São roupas que eu lavei. E tá um tempo, assim, meio... Não era chuva, nem nada. Parecia que ia chover. Mas não choveu. Então eu recolhi e deixei ali as roupas. Estão secas. Só falta, né, dobrar e guardar as roupas. Ai, gente do céu. Que emocionante. Olha só. Quando a boneca... Quando a boneca toma sol, ela fica com as bochechas vermelhas. E quando ela fica na sombra, o vermelhinho desaparece. Como assim, gente? Ah, vou ter que testar isso amanhã, hein? Se fizer sol, né, claro. Mas acho que vai fazer. Sempre faz sol aqui. Ai, que legal! Eu quero uma também! O Marcelo pagou 50 reais nessa boneca. Ela vem bastante coisa. Pega, então, as bolinhas. Bolinhas. Tô indo! Não dá pra enxergar nada. Não quer a cola? Não quer a cola? Depois que fomos no mercado... Depois que fomos lá no mercado, eu... Nós jantamos. E agora eu vou tomar um banho, vou dar um banho na lista O Marcelo já debuiou, dormiu, coitado, tá cansado Ele ficou tarde da noite conversando comigo pelo celular Era de ontem pra hoje, tá? Aí ele acordou cedo hoje e foi trabalhar Coitado, né? Tá super cansado Eu vou tomar banho agora, dar um banho na lista Vou ver se ela dorme E eu vou vestir o meu shortinho novo Gente, agora que eu vi que tem tucanos nele Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Só na parte da bunda mesmo É belezinha, olha lá, tá vendo? Belezinha, 13 reais eu paguei nele E é isso, tá gente? Fiz as minhas unhas que eu acho que vai sair Eu vou borrar no banho porque ainda não secou Mas eu vou tomar um banho e descansar Nem que depois eu alume a minha unha Eu faça novamente amanhã E vou continuar esse vlog só amanhã, tá gente? E até amanhã Tchau 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 Tchau